E aí meu povo, tudo bem? Boa tarde Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos a essa nossa live Hoje aqui eu tô começando um projeto novo Já dá pra vocês verem no título aí, né? O nome do título aí, Gotas de Sabedoria e Rudimento Um abraço pro Gabriel Ô Gabriel, eu tenho que marcar uma live junto, velhinho Pra quem não conhece esse cara aí, ó, o Gabriel Sinistrão, sinistrão, grande batera Pra mim foi uma grande alegria conhecer esse cara aí pela internet Bem-vindos a todos, bem-vindos Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde Quem já almoçou aí? Quem já almoçou, fala aí, já almocei Quem tá almoçando, fala aí, tô almoçando Pô, o prazer vai ser meu, Gabriel Vou te mandar uma mensagem aí depois, beleza? Obrigado por estar aí Então galera, é o seguinte, sem mais delongas eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo aqui Eu já tinha um desejo no coração antigo De fazer essa parada que eu tô fazendo aqui hoje Esse projeto que eu chamei aí de Gotas de Sabedoria e Rudimento Vocês sempre me perguntam Sempre pedem indicação de livro Ah, o Beste indica livro Vocês também, de uns tempos pra cá, tem me perguntado mais da Bíblia, de Jesus A minha fé foi uma coisa que eu sempre compartilhei aqui Nunca foi nada velado Porque tudo que eu faço, a espinha dorsal, é a minha fé Tudo pra mim aponta para a pessoa que eu tento ser parecido todos os dias Aquele que é vivo e eterno Que é o Jesus de Nazaré, o Cristo, né? E então, a partir de hoje, a partir desse momento aqui Todos os dias, ao meio-dia e quarenta e um Nós vamos ler um capítulo, certo? Do livro de Provérbios e Eclesiastes pra começar E também eu vou ensinar um rudimento novo por dia, certo? A gente tem pelo menos aí uns cem rudimentos Pra ensinar um por dia Então a gente tem aí muito tempo, né? Temos aí o livro de Provérbios inteiro, o livro de Eclesiastes inteiro A gente vai ler um capítulo de Provérbios E eu vou ensinar um rudimento novo pra você Começando desde o básico Indo até pra rudimentos, assim, mais legais, mais bem trabalhados Até, né, você imagina Pô, Beste, cem rudimentos, mas na tabela só tem quarenta Né? Como assim? Como assim? Pois é, pra você ver como tem coisa pra caramba pra gente ver e estudar juntos Como vocês sempre me perguntam e eu sempre indico Quando vocês falam, ah, a gente indica o livro pra ler Eu sempre falo, lê Provérbios Lê Provérbios, lê Eclesiastes Lê Provérbios, lê Eclesiastes E aí como eu tenho aqui esse compromisso de ajudá-los na caminhada, né? A caminhada é individual, mas é muito bom quando a gente tem pessoas que iluminam, assim Eu tenho essas pessoas na minha vida Então eu decidi que todos os dias, meio-dia e quarenta e um De segunda a sexta-feira, meio-dia e quarenta e um A gente vai ler um capítulo de Provérbios Vai ler o livro de Provérbios todo, o livro de Eclesiastes todo, certo? E eu vou ensinar um rudimento novo também Beleza? Só pra deixar claro, isso não tem nada a ver com religião Se você... Ah, Roberto, eu não tenho religião nenhuma, nem na Bíblia eu acredito Você pode pegar só como um livro de sabedoria Só como conselhos pra tua vida Como se a gente estivesse lendo qualquer outro livro Se isso não faz sentido pra você, tá tudo certo Eu não tô aqui pra levantar a bandeira de nada Mas eu tenho certeza que o que tá aqui vai mexer com você Eu não tenho dúvida disso, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ler agora O capítulo 1 do livro de Provérbios E depois eu vou passar aqui o primeiro rudimento dessa saga Que vamos ter aí Hoje é quarta-feira, a gente tá começando no meio da semana Mas não tem problema O importante é começar Quando você tem um projeto O melhor dia pra você começar um projeto que você queria era 10 anos atrás Esse era o primeiro melhor dia O segundo melhor dia é hoje Então, ontem isso ficou muito forte no meu coração antes de dormir E eu tive uma insonha do caramba Isso ficou latejando E eu não vou desobedecer o que tá no meu coração Eu sinto que eu tô sendo guiado por alguém que é muito maior do que eu Que é a quem eu devo tudo E a minha obediência tá a ele Eu não tô nem aí pra reputação nem nada disso Eu só tô preocupado em obedecer Beleza? Se você tem bíblia aí Pega aí a tua bíblia É um provérbios Capítulo 1 Se você não tem Escuta aqui Eu vou fazer uma leitura não tão rápida E logo depois A gente vai entrar aí na parte do rudimento Ok? Vamos lá Provérbios 1 Capítulo 1, versículo 1 Bom, se você acha que você tá precisando disso Tá no lugar certo Se o sábio lhe der ouvidos Aumentará seu conhecimento E quem tem discernimento Obterá orientação Para compreender provérbios e parábolas Ditados e enigmas dos sábios O temor do Senhor O temor do Senhor é o princípio do conhecimento Mas os incessatos Desprezam a sabedoria E a disciplina Ouça meu filho A instrução de seu pai E não despreze o ensino de sua mãe Eles serão um enfeite para sua cabeça Um adorno para o seu pescoço Meu filho Se os maus tentarem seduzi-lo Não ceda Se disserem Venha conosco Fiquemos de tocaia para matar alguém Vamos divertir-nos Armando emboscada Contra quem De nada suspeita Vamos engolí-los vivos Como a sepultura engole os mortos Vamos destruí-los inteiros Como são destruídos os que descem a cova Acharemos todo tipo de objetos valiosos E encheremos as nossas casas Com o que roubamos Junte-se ao nosso bando Dividiremos em partes iguais Tudo o que conseguimos Meu filho Não vá pela vereda dessa gente Afaste os pés do caminho Que eles seguem Pois os pés deles Correm para o mal Estão sempre prontos Para derramar Sangue Assim como é inútil Estender a rede Se as aves os observam Também esses homens Não percebem Que fazem tocaia Contra a própria vida Armam emboscadas Contra eles mesmos Tal é o caminho De todos os gananciosos Quem assim procede a si mesmo Se destrói A sabedoria clama em voz alta Nas ruas Ergue a voz Nas praças públicas Nas esquinas Das ruas barulhentas Ela clama Nas portas da cidade Faz o seu discurso Até quando vocês Inexperientes Irão contentar-se Com a sua inexperiência Vocês zombadores Até quando terão prazer Na zombaria E vocês tolos Até quando Desprezarão o conhecimento Se acatarem A minha repreensão Eu lhes darei Um espírito de sabedoria E lhes revelarei Os meus pensamentos Vocês porém Rejeitaram O meu convite Ninguém se importou Quando estendi minha mão Isso a sabedoria Falando né Visto que desprezaram Totalmente o meu conselho E não quiseram Aceitar a minha repreensão Eu de minha parte Vou rir-me De sua desgraça Zombarei Quando os que temem Se abater sobre vocês Quando aquilo que temem Abater-se sobre vocês Como uma tempestade Quando a desgraça Os atingir Como um vendaval Quando a angústia E a dor Dominarem Então vocês me chamarão Mas não responderei Procurarão por mim Mas não encontrarão Visto que o desprezaram O conhecimento Recusaram o temor Do Senhor Não quiseram aceitar O meu conselho E fizeram pouco caso Da minha advertência Comerão do fruto Da sua conduta E se fartarão De suas próprias Maquinações Pois a inconstância Dos inexperientes Os matará E a falsa segurança Dos tolos O destruirá Mas quem me ouvir Viverá em segurança E estará tranquilo Sem temer Nenhum Mal Salmo Salomão Salomão era cabuloso Salomão O homem mais sábio Que pisou na terra A bíblia diz isso Deixou aí muitos conselhos E ainda esse provérbio Zoom Ele está falando Da importância Da gente ouvir A sabedoria Que a sabedoria Está clamando Os inexperientes E ele fala Quanta coisa boa Você vai ter Se você ouvir A sabedoria E quanta coisa ruim Você vai ter Se você não ouvir A sabedoria Como a gente está Precisando de sabedoria Como eu sempre falo aqui O que é sabedoria Sabedoria É o conhecimento Na prática Na vida Psicafilosofia Ela não é o amor Ao conhecimento Ela é o amor Ao sabedoria É outro nível De parada Então que você possa Refletir nisso aí Hoje a gente lê O capítulo 1 Amanhã a gente vai ler O capítulo 2 Na sexta-feira O capítulo 3 E a partir de segunda A gente toca o barco Aí vamos ler O livro de provérbios Eclesiastes inteiro Depois a gente vê O que vai acontecer E um rudimento por dia Então vamos agora Ao rudimento Porque uma das minhas intenções Aqui é que essas lives Sejam mais curtas Como um momento aí De você parar aí No teu almoço No meio do teu dia Não sei quantos de vocês Acordam cedo Eu acordo cedo Por causa que eu tenho A minha princesa A minha samurai A princesa Lé A Valentina Então Às vezes no meio do almoço Você já está cansado Dependendo da manhã que você teve E a gente tem Para ali esse tempo Para refletir Para aprender sobre a sabedoria E também para pegar aqui Um rudimento De repente Talvez seja o único horário Que você tenha para estudar Do que eu sempre bato 20 minutos Nem 20 minutos Todo dia Pelo menos 20 minutos Todos os dias E a gente vai fazer Isso aqui Juntos Beleza? Está curtindo aí O que está acontecendo? Fala comigo aí Manda Manda um joinha aí Enquanto eu leio aqui As mensagens de vocês Manda só um joinha assim Se você está curtindo E se você está comigo Nessa parada E se você vai chamar Aí pelo menos Mais umas 3 pessoas Quero contar com vocês Valeu Marcelo Massa Mó galera Bom E aí da visão Massa Horário perfeito Dipas O melhor pudim da cidade Bom Seguinte O primeiro rudimento Que eu quero falar hoje Desses próximos aí Sei lá Quantos O meu objetivo É fazer os 100 rudimentos Aqui Os 88 rudimentos Aqui do Alan Eu quero fazer aqui Com vocês Certo? Ah Um detalhe Essa live de hoje E talvez a de amanhã Eu vou deixar salvo A partir de sexta A partir de segunda Essas lives Não ficarão salvas Certo? Então quem viu Viu Quem não viu Não viu Beleza? Porque eu quero que você Esteja aqui comigo Tá? Então toda segunda Toda segunda não De segunda a sexta Meio dia e quarenta e um Vamos ler provérbios eclesiastes E vamos aprender o rudimento novo Beleza? Hoje eu vou deixar salvo Porque é a primeira Mas a partir de segunda-feira Essas lives não ficarão salvas Um abraço pro meu patô Dani Um beijo Eu te amo irmão Esse cara é demais Demais, demais, demais Então vamos lá Como eu sempre falo pra vocês aqui Meu foco são os fundamentos Né? Todo batera tem que focar nos fundamentos Albertinho, quais são os fundamentos? Técnica de mão Técnica de pé Coordenação Independência Time Tempo E identidade Certo? Seis fundamentos Que todo batera deve estar estudando Robertinho Mas eu quero tocar só blast beat Não interessa Você estuda o blast beat Estuda as coisas que você precisa Organiza teu estudo Em cima disso Mas os fundamentos Todos nós temos que estar estudando Por quê? Porque a casa fundamentada Sobre a rocha Ela não rui Quem disse isso O cara mais sabe O que pisou nessa terra Eu até falei Que a Bíblia fala Mas Salomão Foi o cara mais sábio Até Jesus Porque Salomão Ele continha sabedoria Jesus não Ele era a própria sabedoria Sacou? Então Todo mundo O cara mais sábio do mundo Até Jesus Ele é massa Quando chega Jesus Ele é um bosta Porque realmente Jesus é o padrão máximo De tudo Então Jesus falou isso Aquele que fundamenta A casa sobre a rocha Vem vento Vem tempestade E a casa não rui Já o cara que constrói A casa sobre a areia Vem vento Vem tempestade A casa vai ruir A mesma coisa É só você pegar Esse princípio Não é regra É princípio É só você pegar Esse princípio E aplicar na tua vida Baterística Entendeu? Se você é um batera Bem fundamentado Você constrói o que você quiser E a tua casa não vai ruir Agora Se você não é um cara Bem fundamentado Vai querer queimar a tapa Vem as chuvas Vem os ventos Vem as coisas que você quer fazer Sem ter esses fundamentos E o que que acontece? A tua casa vai ruir Então a gente vai investir Sempre nos fundamentos Ok? Fundamentos 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 É isso que eu faço aqui É isso que eu Enfim Essa é a minha Essa é a espinha dorsal Do que eu sigo Pra tudo na minha vida São princípios Ok? Então Pra começar a estudar Os rudimentos Qual o princípio É a primeira coisa Que a gente vai aprender Qual o primeiro rudimento Que a gente vai aprender Single stroke Certo? Single stroke Lá na fábrica O que que é o Bato? Pra quem não conhece a fábrica É o meu curso Sobre técnica de mão A gente vai abrir Uma nova turma agora No começo de maio Inclusive o João Tá aí Um beijo pro João Não sei se ele já saiu O João é meu mentor Desculpa Meu mentor e da Renata E a gente já tá Com data marcada A gente só não sabe Se vai ser um ou dois dias De evento Mas vai ser bem no começo de maio Então você que tá esperando aí Vocês que mandam um monte de mensagem Quando vai ter fábrica Comecinho de maio Tem turma nova Um monte de coisa massa E na fábrica O que que é o Bato? Os fundamentos da técnica de mão Entendeu? Então não adianta nada Você querer estudar rudimento Se você não tem fundamento Da técnica de mão Porque rudimento Não é técnica de mão Opa! Vamos escandalizar agora O Dani tá aí Manda um lá Abaixuras aí Se tiver aí Rudimento não é técnica de mão Rudimento não é técnica de mão Técnica de mão São os fundamentos Certo? Os fundamentos Rudimento é a aplicação de técnica de mão Tem um monte de aluno meu aqui Acabou de entrar um Inclusive que é o Alan Meus alunos da fábrica Sabem o que eu tô falando E eles tão tirando onda Semana passada eu recebi vários Depoimentos dos meus alunos Assim que eu nem esperava Fiquei muito feliz Muito feliz mesmo assim Os caras tão arrasando E a diferença é muito grande De um bateria bem fundamentado Certo? Então é isso que eu quero pra vocês também Foi isso que eu fiz na minha vida Voltei cinco casas Pra construir fundamentos E depois escolher muitos frutos Então pra começar aqui os fundamentos Vamos falar sobre Single Stroke Certo? Então o Single Stroke é o famoso Toque simples Toque alternado Um toque por mão O pessoal fala um, dois Né? Que é isso aqui Ok? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho Olha o que o Alan falou A FDM tá mudando a minha forma de ver E pensar a batéria Isso é o maior presente que eu tenho Valeu, Alan Alan é um cara muito sangue bom Muito sangue bom mesmo É o tipo de cara que eu quero ter perto sempre Então Single Stroke, certo? O que é que eu quero propor Pra vocês Pra vocês Estudar o Single Stroke Você coloca Dá pra vocês ouvirem o metrônomo Ou não dá? Me fala aí Se vocês estão ouvindo bem o metrônomo Ou fica baixo Porque tá aqui do lado Vocês estão ouvindo o metrônomo? Me dá um alô aí nos comentários Dá sim, né? Show Tá baixinho, né? Deixa eu botar mais perto aqui Tomara que eu não acerte ele E agora? Melhorou? Melhorou, Alan? Deixa eu ver se tem uma Uma contagem mais escandalosa Assim, melhora? Esse timbrezinho mais agudo Bom, vamos lá Depois eu ajeito isso aqui Só pra gente fazer O que é que eu quero propor O que é que eu quero propor Pra você fazer Você vai pegar aqui Aqui tá 65 BPM Eu sugiro você começar com 60 Eu vou botar 65 Pra exemplificar Começa nas semicolcheias Certo? Semicolcheias Albertinho, eu não sei o que é semicolcheias 4 notas por tempo Dentro de um 4x4 Então aqui a gente tá Tem 4 notas por É, um compasso de 4 notas 1, 2, 3, 4 A semicolcheia vai caber 4 notas Em cada tempo desse Então vai ficar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok? Então vai ficar 3, 4 e 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 Certo? O princípio Pra gente estudar o single vai ser esse A primeira coisa que eu quero que você faça Estude essas quatro Semicolcheias a 60 BPM Se tem como Colocar o celular um pouco mais pra baixo Daniel, agora, agora não tem Porque eu vou ter que mexer aqui na estante Mas na próxima live eu boto um pouquinho Mais pra baixo pra ficar melhor, né? Pra ficar mais centralizado Acho que é isso, né? Pode deixar que eu Resolvo isso aí, tá? Eu posso ir um pouquinho mais Deixa eu ver Um pouquinho mais pra trás, melhora Melhorou, né? Então, ó O que eu quero que você faça? Você toque, preste muita atenção na sonoridade Gente Por que é importante saber fundamento A tequinha de mão? Meus alunos aí Meus alunos aí da fábrica Que estão aí não vão deixar eu mentir O som muda quando você tem fundamento Pessoal da fábrica, levanta a mão aí Se isso aqui que eu tô falando é caô Quando você tem fundamento da tequinha de mão O seu sono muda descaradamente Em todos os aspectos Tanto pra você tocar mais alto Quanto pra você tocar mais baixo Cadê a galera da fábrica, velho? Velho, o som muda muito O som muda muito O som muda muito Quando você domina os fundamentos Então a primeira coisa que eu quero que você domine Aqui nesse Nesse Estudo do single stroke Olha aqui O primeiro tiolinho Single stroke, velho Toca alternado Primeira aula de bateria, se duvidar Certo? Primeiro tiolinho Single stroke Single stroke O que você vai fazer? Você vai tentar Você vai se esforçar Pra tocar as notas Mais parecido que você puder Você tem que soar bem Você tem que soar bem Gente, não é soar, tá? Soar é isso aqui, ó Quem soa é sino Foi assim que eu aprendi, tá? A diferença de soar e soar Então você tem que soar muito bem Certo? Então E aí o que você precisa prestar atenção? Nos seus fundamentos No jeito que você tá golpeando Porque se você golpeia de um jeito aqui E de outro aqui O som vai sair naturalmente diferente Por quê? Porque som é fruto de golpe Ixi, o Alan já O Alan deve estar cansado dessa frase, hein? A galera da FDM deve estar cansada Som é fruto de golpe Golpe gera som Som é fruto de golpe Golpe gera som E acabou Não tem segredo Não tem fórmula secreta do hambúrguer de Siri É tijolinho por tijolinho, ok? Então A primeira coisa que eu quero que você faça É iguale o som Eu lembro na aula com o Steve Smith Lá em Chicago Deixa eu ver quantos anos atrás Seis anos atrás Vai fazer agora em agosto É... Ele falou isso É... Ó o Guga Esse é outro cara que... Que... Esse é outro cara que a... Que o... Da aula me deu E virou um brother O Google, o Alan São esses caras aí É... Então O que que acontece? O Steve Smith falou assim na aula Give me one good note Give me one good note Traduzindo Me dê uma boa nota Uma boa nota bem tocada Gente Véi Tatua isso na tua testa, brother Tatua isso na tua testa Me dá uma boa nota Depois você me dá 16, 32 notas bem tocadas Me dá uma boa nota Então começa pelos fundamentos Roberto, eu não acredito Single stroke, eu não acredito Mas se duvidar Você não toca single stroke legal Aí você quer tocar Paradido ou dido Ou fazer combinação de Double paradido com paradido Ou paradido ou dido Com single paradido Fazendo combinação de 5 e de 7 Se o teu single Não presta Entendeu? Então A gente não tá aqui São gotas de sabedoria e rudimento? É isso Gotas de sabedoria e rudimento São pequenas gotinhas Ok? Então saca só 65 BPM Eu sugiro que você comece a 60 E você vai tocar 4 notas por tempo Certo? 4 notas por tempo Com as notas o mais parecido possível Mais próximas Certo? Então 2 E contando com a boca 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Relaxa Não precisa tocar forte Pelo menos não agora Então ó Controle de pulso Relaxado Respira Enjoy the ride 4 1 2 3 4 4 1 Uma dica boa pra você ver se o som tá parecido É você ver a altura da baqueta Se você tem o costume como eu De De se gravar De se filmar Ou se gravar em áudio Sei lá como seja Melhor se filmar, né? É só você observar se uma baqueta tá levantando mais que a outra Naturalmente Naturalmente O som vai sair diferente do outro, né? Então ó 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Se você não quiser contar 1, 2, 3, 4 Você pode contar só o Tchê Como o Bambi sugere, né? E eu adotei isso pra mim Tchê 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 Ok? E aí você vai acelerando Depois eu vou passar um outro exercício de single Mudando a divisão Por enquanto a gente vai focar aqui na semicolcheia Depois eu quero que você faça isso subindo o volume E depois baixando o volume Seria um... Meso Depois um piano E depois um... Um alto Um meso forte Vamos dizer assim Certo? Então você começa fazendo... Você pode fazer tipo 4 vezes... É... Médio Depois um pouco mais alto E depois um piano Entendeu? Ou piano, médio, meso e alto Certo? Thiago Belen Caramba, o Belen Faz tempo que eu não falo com esse cara, véi Traged snowgrip tão lindo quanto você Bicho, um abração, cara Quanto tempo que a gente nos fala, bicho Fiquei feliz em ver tua mensagem, viu Thiagão? Grande Batera e um cara muito querido lá da terra do... A minha terra, eu nasci lá, né? Eu falo que eu sou cearense porque eu cresci aqui Mas nasci lá, a família toda Próxima vez que eu fui a gente tomou um açaí Eu fui em Belen fazer um show Acho que há uns 3 anos atrás Mas a gente não se falou É... Porque foi muito corrido E eu fiquei muito com meu avô também, tá? Desculpa aí o parênteses Mas é porque quando eu vi o Thiagão eu fiquei feliz Um abraço, compadre Então Escuta só Você faz piano E aí qual é a dificuldade desse exercício de single stroke? Você não acentuar Ahaaa Entendeu? Give me one good note Me dê uma boa nota Você não acentuar Ok? Não acentuar As notas todas iguais Baixinho Médio E alto Ok? Vou demonstrar aqui, fazer duas vezes cada um Pra você entender como é que vai ficar Dois Três Piano Médio Médio Forte Ok? Deu pra entender? Se deu pra entender Fala aí Bota assim Deu Escreve pra mim aí Deu Nos comentários Deu Esse é o primeiro exercício basicão Que eu quero que você invista no single stroke Certo? Você viu que eu não falei de acento Apenas do volume Sem acento nenhum Igualando as notas Piano Médio E mezzo forte Ou alto Certo? Show Show Deu Massa Bruno Maicon Show Jeffrey Massa Lucas Deu Show Faz muito sentido, né? Faz muito sentido Ó o Evaldo tá aí Ó Multifones, hein? Esse fone aqui ó Meu parceiro Fone topíssimo Vocês tão me ouvindo bem, cara? Esse fone é muito top, né cara? Foi lá da Multifones Tá tudo lá no stories Expliquei tudinho Falei de outros fones que ele tem lá Dá uma olhada nos stories Marquei ele lá Valeu, Evaldo Juntasso Deu pra entender? Beleza Esse é o primeiro passo Ok? Esse é o primeiro passo É... O segundo passo É você colocar o acento Certo? É você colocar o acento Robertinho Nas três dinâmicas Com certeza Então vou demonstrar Aonde que eu coloco o acento, Robertinho? Primeiro no tempo um Depois no tempo dois Depois no tempo três Depois no tempo quatro E a semicolchê tem dezesseis possibilidades Ai meu Deus, Robertinho Não se preocupa A gente vai se encontrar de segunda a sexta Meio dia 41 Não se preocupa Toda... Toda gente vai ler o livro de provérbios inteira Eclesiástico inteira Depois a gente pode, sei lá Ler Salmos Ou ler um dos Evangelhos Não sei A gente vai ver o que vai acontecer ainda Porque só de provérbios e eclesiástico Tem muito chão aí, beleza? E pelo menos aqui Só de single stroke Eu podia passar aqui pelo menos uns dez dias Falando só sobre single stroke Ou até mais se duvidar, né? Então tem muita coisa pra gente cavar, ok? Lembrando que só a live de hoje E talvez Dependendo do meu amor A de amanhã A partir de amanhã Ou sexta-feira Essas lives não vão ficar salvas Ou você tá aqui comigo Ou você vai perder Ah, Robertinho E a galera da FDM Aí você sabe que esses caras Principalmente essa turma 1 Esses caras são diferenciados Eu vou ver com a minha equipe Se a gente disponibiliza essas lives Só pra quem tá lá na FDM Iiii John, o John tá aí? Ah, eu acho que o John não aguentou esses rudimentos, cara Acho que o John não aguentou esses rudimentos Já saiu Se tivesse ele ia amar o que tá acontecendo Vou demonstrar agora acentuando nas três dinâmicas, certo? Somente no tempo 1 Aí você faz uma vez começando com a direita A outra vez começando com a esquerda Pra você não vir Ei, minha mão fraca, minha mão fraca Isso também é outra coisa que eu Arranquei a cabeça dos meus alunos da FDM Meus alunos da FDM não falam de mão fraca comigo Pode ver Tem alguns aqui Eles não falam de mão fraca Não falam Eles são proibidos de falar com mão fraca comigo E eles sabem por quê Por causa da filosofia da fábrica de mãos, certo? O Alan tá aí e não vai deixar eu mentir Eu sei que tem outros aí que passaram Eu acabei não vendo Mas o Alan eu sei que tá aí Ele sabe que ele não vai deixar eu mentir Ok? Acentuando A primeira nota das quatro notas Então Ta 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 Quem é FDM pode renovar? Quer renovar? Pode! São dois anos de acesso Depois você pode renovar Dois Três Piano Ó Três Quatro Um Dois Três Meso Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Forte Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Pode ser mais forte Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Se você é um cara que tá com a percepção aguçada Você viu que o movimento mudou Porque tem um assento no tempo um E tem que ter um movimento de preparação pro downstroke Que é o upstroke Certo? Então isso pode te dar uma dificuldade De você igualar a nota Dessas outras notas que estão acontecendo aqui Sejam elas taps ou sejam elas Uma nota um pouco mais forte Mas não chega a ser ela um down Então Tá vendo? Olha o up acontecendo Olha o up acontecendo Então Igualar esse up aqui junto com essa outra nota que tá acontecendo Pode ser difícil, né? Principalmente se for ficando mais alto Tá vendo como cuidado com a sonoridade é tudo? E aí a gente vai fazendo a mesma coisa E vai só passando De uma pra outra Mas não é isso que eu quero pra essa live de hoje Eu queria só Sem assento nas três dinâmicas Acentuando a primeira nota nas três dinâmicas Depois com a mão esquerda, tá? Não esqueça Então Um Dois Três Quatro Piano, né? Meso Meso forte Meso forte Cuidado pra quando você for acentuar no meso forte Principalmente na consciência aqui, ó Por isso que você vai ter que trabalhar muito isso, certo? Porque o natural é a mão querer acompanhar a outra Ah! Sabia que isso ia acontecer Ah, deixa lá Ok? Então fica aí esse exercício Lemos o primeiro capítulo do livro de provérbios Amanhã a gente vai ler o capítulo 2 E amanhã eu venho com mais alguma... Eu não sei se amanhã eu vou acrescentar mais alguma coisa do single Ou já vou pro double Acho que não Acho que eu vou demonstrar a passagem aqui do... Das... Dos assentos do single stroke Tá? E na sexta-feira a gente vai para o double Ou não Vamos ver como as coisas vão acontecendo Mas está... Decretado De segunda a sexta Meio dia e quarenta e um Temos live aqui Nós vamos ler O livro de provérbios e eclesiastes inteiro Um capítulo por live E um rudimento novo Ok? Beleza? Tamo junto? Posso contar com vocês? Eu quero... Eu quero contar com vocês o seguinte, cara Eu vou dar um conteúdo aqui De curso Eu vou dar um conteúdo de curso Eu vou ensinar... Oitenta e oito rudimentos Entendeu? Onde é que você viu isso aí? Me fale onde é que você viu Entendeu? Eu vou ensinar aqui oitenta e oito rudimentos de graça A live não vai ficar salva Você tem que... Você tem que participar Mas... Vai ser um conteúdo de curso Que depois só os caras como o Alan e meus alunos da FDM que vão ter acesso É... E vou dar aqui pra vocês De segunda a sexta meio dia e quarenta e um O que que eu quero de vocês? Além do compromisso de você estar aqui Eu quero que você pratique Porque não adianta nada você ficar consumindo... É... Informação... Sem praticar Vai... Vai se perder Vai se perder Por isso você precisa ter uma organização de estudo Certo? E a terceira coisa, velho Eu quero que você compartilhe Eu quero que você compartilhe Essa live vai ficar salva Onde eu to falando Que eu to começando isso Vai ser de segunda a sexta O que que tá acontecendo Aqui a gente vai ler o... O livro de provérbios de Eclesiastes Que a gente vai aprender um rudimento novo para fugir e tal Ê, Filgude! Cauêzão! Ó aqui, ó... Esse aqui é o pé de Signature Fábrica de Mãos Você pode adquirir com a Filgude Aí o Cauêzão acabou de aparecer Tem também o de perna Tanto o da Fábrica quanto o Robertinho Massal Deixa eu ver se tá aqui Esse aqui é o que anda... Esse aqui é o que anda na mochila comigo, ó Filgude, Robertinho Massal E tem também o... De perna da Fábrica Ok? E o que que eu quero contar com vocês? Eu quero que você compartilhe Se você acha... Vocês só me escreveram coisas boas aqui Eu fico muito feliz Então eu quero que você compartilhe Entendeu? Toda vida que a gente entrar na live É... Você clica aí no aviãozinho E manda lá É... Pra pelo menos uns três contatos aí E, sabe... Fala pra galera Pô, eu tenho live todo dia Eu vou fazer um... Uma artezinha dessa aí Gotas de sabedoria e rudimento Certo? Valeu Israel Prazer todo meu É... E eu quero pedir que vocês compartilhem Porque quando você compartilha Mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo Eu também quero... Eu vou fazer uma... Uma enquete Se vocês preferem a live por aqui Ou pelo Youtube Tá? É... Com a Renata também A minha equipe e eu O que que eles acham É... Mas me digam o que vocês acham Você prefere pelo Instagram ou pelo Youtube? O que que vocês acham? Lembrando que não vai ficar salvo nenhum dos dois, tá? Então... Nem adiantar no Youtube Porque depois eu vou lá e assisto Não vai, porque eu tiro do ar Então... É só pra uma questão assim Que vocês acham melhor Pelo Instagram ou pelo Youtube? Me falam aí Me falem aí A gente vai estar junto aí pelo menos... Desculpa Deixa eu ver quanto... Insta Aqui Vocês preferem pelo Instagram? Ó O João já acha melhor pelo Youtube E aí? O que que vocês acham? A gente vai passar um bom tempo junto Porque só o Provérbios tem 31 capítulos Eclesiastes tem mais... Doze capítulos A gente vai ficar junto um bom tempo aqui nessas lives diárias Insta 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 tá vencendo Beleza, se prefere pelo Instagram, né? Já entendi Tá bom, beleza Então amanhã é meio de 41 Posso contar com vocês? Se eu posso contar com vocês Bota assim, ó Tô dentro Bota aí Tô dentro Ó o Rafa Esse cara é gente boa pra caramba Escreve aí pra mim Tô dentro Se eu posso contar com você Que você vai comparecer Que você vai praticar E que você vai compartilhar Vou repetir mais uma vez Essas lives não ficarão salvas A de hoje vai ficar salva A partir de amanhã, ó Já não sei mais Giovana Sou do tempo do Colégio Batista Que massa Que massa, Giovana Massa Tô dentro Tô dentro Posso contar com vocês? Vocês vão compartilhar Vocês vão comparecer Vocês vão praticar Show Vou deixar essa live salva Você já começa compartilhando Essa live Beleza? E me marca Pra eu compartilhar também Vamos fazer um barulho Vamos fazer um barulho Vamos aprender sabedoria E vamos aprender rudimento E vamos aprender Tec de mão e fundamento e vida E um monte de coisa Beleza? Vai estar no trabalho, né? Mas é por isso que eu boto nesse horário, João Porque é o horário do almoço Você para ali rapidinho, bota um fone Acompanha E manda bala Meio dia e quarenta e um Meio dia e quarenta e um Acho o horário bom Meio dia às vezes o cara Ainda tá enrolado E um pouco mais tarde Fica muito tarde Hoje eu estiquei um pouco mais Porque eu tô explicando muita coisa Mas vai ser um pouquinho mais curto A gente vai ler o capítulo E vai partir pro rudimento Ok? Posso contar com vocês, né? Então é isso Tô muito feliz Dá pra ver que eu tô feliz? Ei, a foto da live! A foto da live! Gotas de sabedoria e rudimento Então a foto vai ser Baqueta E Bíblia Vamos lá? Faz o print aí e me manda, tá? Um, dois, três e Ó Compartilha a live e compartilha a foto da live Beleza? E me marca lá em tudo Vamos fazer um barulhão Amanhã meio de quarenta e um Eu aguardo vocês E agora eu vou lá Que eu tenho gravação pra fazer Música lindíssima Balada lindíssima Vou fazer uns vídeos aqui pra vocês verem Vou explicar aqui também Como é que funciona o O Procedimento aqui de como é que eu gravo remotamente, né? Como é que geralmente acontece E vamos lá Não tô com vontade de ir embora não Queria ficar conversando com vocês aqui Que a galera que tá aqui E vocês Vocês que estão aqui hoje, viu galera? Vocês são diferenciados Sinceramente Mas vou lá Fé e coragem Até amanhã Meio dia e quarenta e um Ok? Vamos lá Gotas de sabedoria e rudimento Tchau Tchau Tchau